Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o tema agora é, apesar de todas as dificuldades, ainda vamos ficar juntos? Vamos descobrir, pessoal? Se apesar de todas as dificuldades, você e a pessoa em que você gosta ainda vão ficar juntos? Mentaliza aí, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do canal que mais cresce, Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que compartilha o vídeo, que marca os seus amigos, que coloca o vídeo lá no grupo do Instagram, grupo de WhatsApp. Gratidão a todos vocês que estão ajudando o crescimento do canal, tá bom? Lembrando a vocês que atendendo pedidos aí da maioria das pessoas, eu fiz uma promoção para responder cinco perguntas, tá? Um valor simbólico, isso é para as pessoas que não podem pagar uma consulta, gente? Ou tem poucas perguntas, então, fiz um valor simbólico lá, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor lá. Só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E o nosso tema é, mesmo com tantos obstáculos, com tanta dificuldade, ainda ficaremos juntos? Vamos ver, pessoal? Se você ainda vai ficar junto com essa pessoa, mesmo com tantas barreiras, será que o amor vai ser forte aí? Vai ser forte o suficiente para aguentar aí essas dificuldades? Mentaliza a sua realidade, vem aqui, ó, para o canal Enigma do Oriente, jogue toda essa energia aqui e vamos dar início. Para você, opção número 3, baralhinho azul, opção número 2, baralhinho roxo, opção número 1, baralhinho branco. Afastei as duas opções, vamos na opção branca, baralhinho branco. Apesar de toda a dificuldade, ainda ficaremos juntos? Olá, amigos, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir, mesmo com tanta dificuldade, se vocês ainda vão ficar juntos. Para você que escolheu aqui a opção número 1, gente, vamos ver? Bom, o que acontece aqui no número 1? Realmente tem muita dificuldade, vejo aqui que alguma coisa aconteceu, que foi uma coisa terrível e que abalou demais esse relacionamento, tá? Mas eu vejo que o lado bom é o seguinte, para uma coisa, para um novo ciclo começar, um ciclo ruim tem que acabar. Então, houve términos de um ciclo, sim, vai ser iniciado um ciclo novo, eu vejo sucesso, eu vejo você muito feliz com esse ciclo novo que vai se iniciar, eu vejo novidades total nos seus caminhos aí, tá? Ou seja, vai sim, você vai ter novidades aí que você vai ficar bem feliz, tá bom? Eu vejo que essa pessoa pensa demais em você, tem sentimentos por você, o desejo dessa pessoa é construir uma família com você, ela pensa demais em você e deseja, sim, tirar todo o desgaste desse relacionamento para poder voltar para a sua vida de uma forma melhor, para vocês voltarem a ter, sim, essa paixão forte. Eu vejo que é uma pessoa um pouco orgulhosa, tá? E vejo que vocês passaram por um grande sacrifício aí, mas eu vejo que esses sacrifícios vão ser superados, sim, eu vejo que esse obstáculo vai sair, e vocês realmente vão ficar junto, porque tem paixão, tem desejo, e tem ciúmes, tem orgulho, tem um monte de coisa aqui, porém o amor também existe, que é o fundamental, tá? Se existe amor, existe vontade, então realmente vocês vão conseguir, sim, vivenciar essa relação, mesmo com todos esses obstáculos aqui, que são temporários, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, parabéns para você que escolheu a opção número 1, e realmente você vai conseguir. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, baralhinho roxo. Se mesmo com tantos obstáculos, com tanta dificuldade, se vocês ainda vão ficar juntos. Pessoal, peço que compartilhem esse vídeo, marque seus amigos, tá? Deixe no comentário aí o país, a cidade, o estado que você está falando. Segue a gente lá no Instagram. E logo, logo vai começar as lives aqui no canal do YouTube. Opção 2, baralhinho roxo. Se mesmo com tanta dificuldade, com tantos obstáculos, vocês vão ficar juntos para vivenciar esse amor maravilhoso. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2, realmente o caminho é um caminho que tem várias armadilhas. Eu vejo vocês passando por obstáculos, por traições aí, por dificuldades, por brigas. Mas o melhor de tudo é que realmente isso já passou. Agora é só acolher os bons frutos. Vejo sim que vocês vão superar os obstáculos. o caminho está realmente aberto, tá? Para vocês conseguirem solucionar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dificuldades que estão nesse lançamento. Eu vejo vocês tendo sucesso, êxito, bastante alegria. O segredo aqui é você levar a vida com leveza, tá bom? Tenho muito desejo, vocês se desejam bastante. Eu vejo aqui que um de vocês fizeram orações e essas orações estão abrindo-se os caminhos porque eu vejo o povo de rua trazendo para você um equilíbrio, trazendo uma estabilidade. Ou seja, novas possibilidades de você retornar com essa pessoa, tá? Eu vejo essa pessoa pensando demais em você, eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você, querendo sim voltar para a sua vida. Para quem está junto, eu vejo vocês tendo oportunidades de concretizar seus objetivos amorosos com essa pessoa, tá bom? Mesmo com dificuldades. E vejo mudanças também aqui, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 7037548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosas. Opção 3 O Baralhinho Azul, tá bom? Se mesmo com tanta dificuldade, vocês vão ficar juntos. Mentaliza a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Para você, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3 aqui. Gente, com certeza você vai ficar com essa pessoa. Eu vejo uma energia de sucesso, de alegria, eu vejo uma energia de prosperidade, amorosa, tem amor aqui, vejo celebrações, vejo uma grande mudança chegando aí para vocês, que vai valer a pena, tá? Eu vejo você com possibilidade de um renascimento nesse amor. Vejo muitas alegrias, notícias boas, tá? Eu vejo mensagens chegando para você, que vai te trazer muitas alegrias, muita sorte. Eu vejo que essa pessoa te observa bastante, tá? Depois, houve um corte aqui, com certeza, mas essa pessoa ainda te observa, e essa pessoa volta para a sua vida. É uma pessoa que sente que é meio que seu dono, sua dona. Tem muitos ciúmes de você, e tem desejo. Por isso, essa pessoa retorna para a sua vida. Retorna com amor, retorna, ela vai querer um encontro com você. Tem muito desejo aqui. E essa pessoa descobriu que tem amor por você, e amor verdadeiro. Não é aquele amor de meia boca, não, tá, gente? E eu vejo possibilidade dessa pessoa ter que fazer uma viagem para te ver, ou convidar você para fazer uma viagem. Olha que reconciliação maravilhosa, entendeu? E vejo também para vocês não confiarem em qualquer pessoa. Não deixar qualquer pessoa me dar opinião nesse relacionamento de vocês, porque só vocês sabem o que é melhor para vocês. Para quem está separado aqui, eu vejo que essa pessoa está pedindo orientação a alguém, se deve te encontrar novamente ou não, tá, gente? Ou seja, tem uma terceira pessoa aqui influenciando essa pessoa de alguma forma. Mas esses obstáculos serão superados, sim, e vocês vão voltar, sim, a vivenciar esse amor gostoso, maravilhoso. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. especialidade amarração amorosa. Você que quer que nosso canal tenha live, é só deixar no comentário. Igor, eu gostaria que o canal tivesse live. Igor, eu sou curujete aqui da Bahia, sou curujete de São Paulo, fala de onde você está falando, fala o que você deseja do canal, entendeu? Venha participar com a gente e faça do nosso canal cada vez mais o canal de todos, tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todas vocês, todos vocês que de um modo em geral contribuem para o canal. Gratidão a todos.